Aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E bem, hoje eu vou falar da nova versão do Minecraft Que a Mojang acabou de lançar A 0.12.2 Alpha Essa é a versão Eu tava querendo trazer pra vocês Que eu tinha visto isso faz pouco tempo E bem, né Eu acho que não adiciona muitas coisas novas Mas é isso, né Galera Vai na descrição desse vídeo Corre baixar Corre Corre baixar esse jogo Que tá muito Não, não é uma coisa de 0.12.1 É, mas tá bom demais E é isso Se vocês gostaram do canal Se inscreva Não deixa de esquecer De deixar o like nesse vídeo Que é muito importante Pra divulgação do canal E tchau E... 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 Então, né galera É porque eu vou colocar um probleminha aqui E tchau